Só quem está há mais de 30 anos no mercado sabe do que você precisa, então na hora de comprar o seu semi-novo de qualidade, venha direto no lugar certo aqui na Nova Catalão, né Eric? Aqui sempre tem oferta especial, né? Com toda certeza, toda semana trazendo oferta especial para a TV do carro. E olha só, a gente vai começar com o queridinho do momento, que é o Nivus. Exatamente, é o Nivus na versão Highline 2023-23 que está saindo hoje por apenas R$ 118,990. E aqui, gente, temos carros para todos os gostos. Olha só, excelente opção para você, motorista de aplicativo, excelente carro para o dia a dia também. Exatamente, esse aqui é um Ford Ka 1819, motor 1.5, 16 válvulas. Esse aqui hoje, ele está saindo por apenas R$ 49,990. Imperdível, né? Imperdível também, gente, essa outra oportunidade. Esse aqui é um Sandero GT Line, já mais novo, 2021, que hoje está saindo por apenas R$ 59,990. E para finalizar com tudo, mas com tudo mesmo, olha só que carro maravilhoso, esse Fiat Pulse, ideal para você e para essa família. Exatamente, um Pulse Drive 2323, que de R$ 95,990 eu estou baixando para vocês, clientes da TV do carro, por R$ 93,990. Agora você já sabe, né? Onde encontrar o seu próximo carro, que está aqui na Nova Catalão. Vem logo! Vem. Vem.